Aqui tem um namorado. Ao acabar a aula, o namorado está lá fora, esperando para levá-la para jantar. Um jantar maravilhoso, vai no Nilacata, vai na Adel Popolo, vai na Outback, né? Depois de um jantar maravilhoso, uma sobremesa, um petit gâteau, um profiterole, um açaí, um cremosinho que seja, mas tem sobremesa. Depois de um jantar e da sobremesa, os dois vão ao lugar, só os dois, que aqui eu não posso falar nomes, e passam a noite namorando, amando, os fogos, a cama aí, rinque, 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 namorando. A jovem adormece de conchinha com o seu amado. No outro dia, ele acorda a sua namorada às oito horas da manhã, suponhamos que amanhã não tem expediente, às oito horas da manhã, com uma cesta de café da manhã e um buquê de rosas, dizendo, meu amor, eu te amo, você é a mulher da minha vida. Esse cara, ele parece mais ou menos assim com Johnny Keane, com Tom Cruise. É um cara bonito. Além de o cara ser bonito, o cara é rico. E além de o cara ser bonito e rico, o cara é fiel. Fielmo lá atrás, dá assim, ó. Esse cara, se ele existisse, ele seria um cara perfeito ou seria um cara imperfeito? Seria um cara perfeito, concordam? Qual mulher que é doida de separar do cara perfeito? Nenhuma, só se for bandida, ratuína, miserável. Lógico. Inclusive, eu falando isso em 2012, no concurso da PM. Tá o tamanho do cara, 1,90m, negócio desse tamanho, passou, tá na RP. Na RP o cara. O cara levantou a mão. Fala aí. Oxe, professor, até eu queria um desse, meu irmão. É sério isso. Vez por outro encontro, esse cara na rua, com uma metadeadora desse tamanho, eu disse, o que, velho? E o encontro com o senhor não tá, professor, brincadeira, passou a palavra. Então, pensa nisso. O namoro perfeito é aquele que você não separa. O relacionamento perfeito é aquele que você não separa. Mas suponhamos que tenha uma outra jovem que também tenha um namorado. Ao acabar a aula, ele também tá lá fora. Mas não é pra levá-la pra jantar, não. É pra pedir 5 reais emprestado, porque ele tá sem o dinheiro da passagem. Ele não é tão bonito, não. Lembra, sei lá. Antes de ser jogador, o papacapim, pronto. É o pior... Ô meninas, lembrem disso. Tá no livro. Aqui eu não posso fazer muita propaganda do livro, não. É o pior tipo de homem que existe, que é o homem azulejo. Que é aquele que é pequeno, quadrado e liso. Além disso, ele vive arrumando... Poxa vida, todas as jovens aqui querendo melhorar de vida, todas muito bem vestidas. O cara não dá valor. O cara vai pra coqueirinha, o tanque-chê-lo, o bombarreto. Buraco da bruxa. Atrás das meninas. Você nota logo o perfil da menina. Aquela menina de uma saia de viludo, da ciclone, de um palmo. Uma camisa, bem aqui dobrada, a camisa. Um pisse que parece um armador de rede pendurado no umbigo. Uma tatuagem, nada contra, acho muito bonita a tatuagem. Uma tatuagem, só Deus me injuga. Amor, só de mãe, com acento no A. Amor, só de mãe. Framengo, com R. O professor que conversa. É, tem, tem. Um conhecido meu, não sei se o galego sabe o que é, numa situação de abordagem. Quando viu a menina com um negócio verde aqui, na perna. O cara, esse colega meio fez. Ô menino, quero sair da tua perna. Ah, não, olhou, filho. Está vendo não, gordinho? O cara ficou bravo, o cara ficou bravo. É uma carpa. Aí o cara fez, e carpa tem bigode? Está aparecendo um bar, mesmo. Na outra perna, um camarão. Você é um camarão? O cara falou, você é um camarão? Você é um dragão, velho. Está vendo? O cara vive arrumando esse tipo de... A mulher pode ser o que for. Quando ela sorri, falta Cafu e Roberto Carlos. Os dois laterais foram embora. O cabelo pode ser o fuar do mato, mas a França... Esse cara vive arrumando essas periguetes na rua. Ele é um cara perfeito ou imperfeito? Imperfeito. Qual é a primeira coisa que a mulher inteligente faz? Separa. Meu filho conhece a Cissa? Cissaia, é. Cissaia. Conhece o Sandro? Mas que Sandro? Rapaz Sandro. Ou se o rompimento for mais litigioso... Ela vai dizer, né? Ela está anotando ali. Se o rompimento for mais litigioso... Conhece o rato? Que rato? Rato... Está certo? Então, pega a palavra... Poxa, professor. Pega a palavra relacionamento e coloca encontro consonantal. Os encontros consonatais perfeitos são como os relacionamentos perfeitos. São aqueles que nunca separam. E os imperfeitos são aqueles que sempre separam. Como assim, professor? Nunca separam e sempre separam. Deixa eu colocar aqui, ó. Prego, arma, placa e poste. Na palavra prego... Está aqui o meu encontro consonantal. PR. Se eu separo a palavra prego... O encontro consonantal separou? Não, então ele é um encontro consonantal perfeito. Na palavra arma... Está aqui. O encontro consonantal separou? Então é um encontro consonantal... Imperfeito. Placa está aqui. O encontro consonantal separou? Então é um encontro... Perfeito. Na palavra poste... Está aqui. O encontro consonantal separou? Então é um encontro... Imperfeito. Está vendo que em português é fácil? Tenho que quebrar a cabeça mesmo. Eu me sinto velho olhando assim, pô. Que foi meus alunos? Tem aluno que foi aluno meu para o IFAO, é? Preparatório para o IFAO. Me sinto velho, Vitor. Aluno aqui que eu tenho de 2006, né? Faz tempo. Comecei a dar aula com 12 anos de idade, pô. Muito ruim. Fenômenos fonéticos. Fenômenos fonéticos. Eita. Dígrafo edifono. Dígrafo. Interessante. E vejam se vocês não pensam dessa forma. Dígrafo. Falamos em dígrafo. Muita gente fecha os olhos e lembra daqueles montes de dígrafos. Eita, dígrafo. R, R, S, S, LH, NH. Não esqueça. Não vai cair em uma prova carro. Ouço. Vai não. Cai não. Ah, professor, então não cai dígrafo não, é? Cai. Cai. Olha o que cai para derrubar o aluno. Está aqui dígrafo. Duas letras com o som de uma. Deixa eu colocar aqui alguns dígrafos. Tchau. 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 Chato, guerra, quero, quilo, antes, sempre, onda, mundo, quente, esquenta e cinquenta. Coloquei chato só por desencargo de consciência, né? Na palavra chato. Tem algum dígrafo? CH. Na palavra guerra. R, R, só? GU ou GU, no caso, né? Aqui eu já paro. Observem o seguinte. Mesmo o GU vindo na frente, o primeiro dígrafo que nós enxergamos é qual? O R, R, que é aquele dígrafo que nós decoramos na escolinha da tia Cicinha. O GU é aquele dígrafo que nós dizemos, eita, é mesmo, é o dígrafo que nós lembramos. Na palavra quero. Tem algum dígrafo? QU, muito bem. Na palavra aquilo? QU. O, olha agora, na palavra antes. AN. Oxe, professor. E AN é dígrafo, é? Rapaz, a pô não sabia, não. É. Observem que esse AN aqui, ele tem som de AN. AN. Esse é o que cai. Em uma situação de concurso, esse é o que cai. Isso aqui não cai. Mas pra que entendamos a relação do AN, temos que começar com o que é lírio, o que é prévia. Entendam que o conhecimento, ele é gradativo, sequencial e ascendente. Não adianta, e eu sou muito honesto, acho que quem já estuda comigo, sabe que eu prezo muito pela honestidade, pela coerência, pela coerência, não adianta você começar com a boba da... Não, não adianta. Começa do zero. Fonética, fonologia, acentuação gráfica, processo de formação das palavras, até chegarmos no bacana, no que está bem lapidado. Mas entendam isso, principalmente se você tem uma certa dificuldade em língua portuguesa. Comece do zero, sempre, sempre. Toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Seguindo o final, vamos estar aqui. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Oração subordinada, substantiva, praticativa, lógico. Turma que fez PM aqui, nas aulas finais, nós estávamos discutindo orações subordinadas adjetivas, explicativas e restritivas, a relação da vírgula, da ausência da vírgula. Mas para que isso acontecesse, criamos toda uma fundamentação básica. E é isso que é importante, é você trabalhar de maneira coerente, para você notar que você está aprendendo. Poxa vida, eu não sabia disso. Eu vi, o corpo fala, o corpo vê aqui todo mundo. O corpo fala, você olhar isso aqui e dizer, rapaz, eu não sabia disso, eu aprendi. Isso é que é interessante. Tá certo? E não esquece mais. Galego, na palavra sempre, esse AM tem som de quê? É, dígrafo, onda, ó, mundo, um. Da mesma forma que existem os ditongos nasais, existem os dígrafos nasais. Então, muito cuidado, porque em uma situação do concurso, o que pode cair é isso. Na palavra, vejam como, eu acabei de falar, mas como aparece. Na palavra quente, olha como o aluno vai se atrapalhar. Na palavra quente, sinônimo da sala. Quente. Tem algum dígrafo? Q, U e A, M. Muito bem. Ó o inimigo, tá ali na porta brechando. Na palavra esquenta, tem dígrafo? Q, U e A, M. Muito bem. Na palavra cinquenta. I, N. Q, U e A, M. Todos concordam? Tá ligeiro, né, então? Tá vendo? O inimigo, o capiroto, o encardido, pai de fogo, sete pelos, nefestófolis querendo lhe levar. Tá vendo? Na palavra cinquenta e N é dígrafo. É N é dígrafo, mas Q não é. Por que eu não digo cinquenta? Eu digo cinquenta. O U tem som. E só vai ser dígrafo quando o U não tiver som. Tá vendo? Um detalhe. Não é não, mano? Cabelinho de sapo. Então, cuidado, tá certo? Cuidado. Inclusive, lembrem que o cinquenta, o Q, U, U ali ele tinha trema. Que era justamente essa a função do trema, a indicar a sonoridade do U. Embora, né, o trema, com acordo de unificação da língua portuguesa, foi embora. Dífono. Aí o aluno disse, professor, eu lembro de ter estudado dígrafo. Dífono, eu não lembro não. E aí? O que é o dífono? O dífono é justamente o contrário do dígrafo. É uma letra com som de duas. E pode, professor, uma letra com som de duas? Pode, pode. Olha aqui, ó. Táxi. Esse X aqui, ele tem som de quê? KS. Tem gente que fala taques, né? É o taques. Anexo. Vejam que o X tem som de? KS fixo. O X tem som de? KS. Por que eu não lembro de ter estudado dífono? Alguém notou alguma coisa em comum no dífono? O X. O X. O dífono só ocorre com o X. Ah, professor, então sempre que tiver X é dífono, é? Não. Senão nós assistiríamos o show da KSUXA. E não é KSUXA, é XUXA. O X, ele é uma letra polifônica. X pode ter som de X, XUXA. De Z, exato. De S, expectativa. Ou de KS. Pra quem gosta daí, som de cerveja abrindo, pra quem gosta de cerveja. Você abre aquela latinha e tal, na praia. Tá. Anexo. Professor, mas eu não bebo cerveja. Som de Coca-Cola abrindo. X. Lá na prainha. Hein? Eita. Professor, mas eu nem tomo cerveja, nem tomo Coca-Cola. Som de porta de ônibus abrindo. X. Antigamente não fazia. Não sei se hoje ainda fazia. X. Faz? Professor, mas eu não sou pobre. Não ando de ônibus. Se você não é pobre, você é rico. Se é rico, mora numa mansão. Então, tem cachorro. Você botando o cachorro pra pegar o ladrão. Peque-se. Acabou-se. Tá certo? Aí, o que acontece? Eu vejo muitos alunos dizendo assim, Professor, essa história de dígrafo e de dífono é só pra atrapalhar a nossa vida. De letra e fonema. Som e tal. Isso é só pra dificultar a nossa vida. Letra e som. Devia tudo ser uma coisa só. Não devia, né? Negócio de letra e fonema. Era melhor tudo uma coisa só, não era? Era não, Morena. Era não. Sabe por quê? Imaginem a confusão que seria se não houvesse distinção entre letra e fonema. Seria um nó. Porque, às vezes, algumas palavras, elas são grafadas de uma forma, mas elas são lindas de outras. Entendi, não, professor. Ah, exemplo. Aqui, pronto. Vermelho, né? Que vermelho é o quê? Não é verdade? Já pensou, se eu fosse ler tudo o que está escrito, da forma como está escrito, eu deveria ler como? Pisa. Daria ou não daria problema? Aí, quando eu chegar pro namorado, no final, eu disse, amor, queria pedir um negócio hoje. Queria o quê? Hoje, às noites, eu queria uma pizza. E eu posso piorar. Já pensou se ela escolhe o sabor? Quais são os dois sabores? Quais são os dois sabores mais clássicos de pizzas? Mais simples. Mozzarella e calabresa. Já pensou? Se ela chega, amor, hoje à noite, sim. Eu queria uma pizza de calabresa. Opa, agora. Por isso que tem que haver uma diferença entre letra e fonema. Letra é a representação gráfica. Fonema é o som emitido. É o som emitido. Quer ver? Eu vou piorar, vou piorar. Só um pouquinho. Pegar aqui, ó. Algumas palavras... Ou melhor, deixa eu mudar a história aqui. Nós sabemos que a língua portuguesa, ela tem uma influência, o português brasileiro, ele tem uma influência muito forte de outros idiomas. Na escolinha, nós aprendemos que o português, o Brasil, tem influência indígena, influência africana. Sim, mas não só, não apenas. Nós, pela nossa própria formação histórica, nós temos influência de vários idiomas. Se alguém chegar para você e diz, tu sabes falar tupi-guarani? Sei. Sei, eu sei. Végeu, Ipioca, Guaxuma, Massaioc, que virou Massaioc. Palavras de origem tupi que estão no nosso idioma. Professor, tu sabe falar africano? Sei. Bunda, neném, cocô, xixi, pitoca. A das meninas que eu não posso falar aqui, que começa com x, termina com a. Ela é africana, ela é africana. Professor, você sabe falar francês? Sei. Garfo, faca, bidê, talher, menu, garçom, guardanapo, restaurante. Italiano, pizza, cantina, dona, dona, senhora, virou pronome tratamento. Sabe falar árabe? Sei. Álcool, alfaiate, esfirra, que são palavras que estão hoje no nosso idioma passeando de uma forma muito clara, muito leve. Aí o que acontece? Algumas palavras, elas são aportuguesadas? pela proximidade fonética, como o famoso, vou pegar aqui, esse cantinho aqui, o famoso, x, burger, que virou, lá aqui na esquina tem um, x, burger. Muitas palavras são aportuguesadas pela proximidade fonética, outras são aportuguesadas pela necessidade, como buffet, como buffet, que é buffet. Quer ver? Vou piorar, e depois eu vou apagar. A palavra bouquet é uma palavra de origem francesa, que aqui já está aportuguesada, porque bouquet, na sua epígrafe, ela é escrita assim, bouquet. bouquet. Já pensou? Se eu fosse ler tudo que está escrito da forma que está escrito, entendem o porquê agora de ter que haver diferença entre letra e fonema? por isso que tem, nós não podemos reduzir o nosso pensamento. Vai ler tudo que está escrito, a forma que está escrita, aí vai, aqui, na Siqueira Campos, tá, tem um monte de floricultura, chega dia dos namorados, aí tem uma placa bem grande. Promoção de bouquet. Promoção, dia dos namorados, promoção de bouquet. Pague um, ganha outro. Entendem o porquê de ter que haver diferença, porque não adianta dizer, olha, tem que ter diferença entre letra e fonema. Tem que mostrar a confusão que é feita. Se não houver diferença, minha gente, vou apagar aqui, se alguém chegar depois. Inclusive, se alguém estiver assistindo ao vídeo e pegar o vídeo da metade, não vai entender, tem que até apagar. tem que haver diferença, tem que haver diferença. É como trident, que o povo chama tridente. Você chega num lugar, olha o nosso, tem tridente? Você pergunta ao capeta, se tem? Eu não alcancei não, porque eu não sou muito velho não, mas papai, dizia que antiga, Sprite, ele cansou de ouvir o povo chamando Sprite, Sprite, não Sprite, Sprite, Skis, Howles, Friseles, que tem gente que já deve ter ouvido algumas dessas situações. Me dá aí dois Friseles, quanto é? É três por dois, é, Então, cuidado, letra é a representação gráfica e fonema é o quê? É o som emitido, tá certo? Vamos ver já o que nós conseguimos fazer? Vamos, vocês receberam uma folhinha? Não. Não? Não? vou falar com os olhos para entregar a vocês uma folhinha que eu já pedi para separar, tá certo? Agora sim, Alego, ao vivo, muito mais sucesso na sequência de Jay Goba da Peste tocando a febre do rato. Para falarmos de acentuação, é importante criarmos alguns conceitos. Primeiro ponto, primeiro passo, é essencial. Só sabe acentuar perfeitamente aquela pessoa que sabe classificar a palavra. Pensa dessa forma, tá certo? Só acentua de maneira correta, só acentua perfeitamente a pessoa que sabe classificar a palavra. E eu posso classificar a palavra de duas formas distintas. Eu posso classificar a palavra ou em relação ao número de sílabas ou em relação à posição da sílaba tônica. Em relação ao número de sílabas, a palavra pode ser, se tiver apenas uma sílaba, monossílaba, duas sílabas, três sílabas. Imagem três, polissílaba. Muito bem, beleza, tranquilo, fácil, óbvio, claro. E posso acentuar a palavra em relação à posição da sílaba tônica. Em relação à posição da sílaba tônica, a palavra pode ser considerada uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Ela vai ser oxítona quando a sílaba tônica for a última, paroxítona quando for a penúltima e proparoxítona quando for a antepenúltima. Como assim, professor? Vou botar aqui três palavras. árvore, espada e espadacinho. Vejam como algo que é óbvio, algo que é elementar, como isso pode atrapalhar o candidato. Na palavra árvore, árvore, qual é a sílaba tônica? Muito bem. Espada. 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 Está vendo o inimigo? Está vendo a dúvida implantada na tua face, Morena? Está vendo? O inimigo, ele é do nada. Por quê? Porque muitos, quando aprenderam a achar, isso é bem elementar, muitos, quando aprenderam a achar a sílaba tônica, lá na época da escolinha da Tia Cicinha, escolinha Mocotó de Codorna, muitos aprenderam assim, para achar a sílaba tônica, você faz de conta que a palavra é uma pessoa e chama a palavra. Espada. Outros, para achar a sílaba tônica, você canta a palavra. Espada. Não. Nem chamar, nem cantar. Se, porventura, não é um problema de todos aqui, mas se, porventura, você tiver dificuldade em identificar a sílaba tônica, você vai recorrer ao famoso bisu da... Bisu da Macaxeira. Professor, que história é essa de bisu da Macaxeira? O menino ali já ficou nervoso, o galego. Tenha calma. Ele olhou assim, ó. Todos aqui já viram, ou ouviram, pelo menos uma vez na vida, o vendedor de Macaxeira. É um cara que sai lá do Eustáquio Gomes e vai até o francês andando e volta vendendo Macaxeira. Faz mais ou menos assim, Macaxeira! Oi, Macaxeira! Alguém nunca ouviu esse cara. Quando não é ele, é o irmão dele que melhorou um pouquinho de vida, comprou aquela carcaça de geladeira e fez o carro da fruta. Banana, laranja lima, laranja feira, maracujá, macaxinha, olha a banana, vai passando o carro da fruta. Só um que melhorou de vida, que agora é... O ovo. O ovo é o tonho do ovo, né? Tonho do ovo, né? Isso aí são... Quinta ovos por doze reais. É o ponho do ovo na sua porta. Bulacha, maraguzi. Então, esse vendedor de Macaxeira, todo dia passava em frente na minha casa, olha, o sobradinho que eu tenho ali no Laguna. Macaxeira! Olha a Macaxeira! Aí eu comecei a prestar atenção. Não na Macaxeira, quando eu tô doido, né? Fica... Né, pro companheiro. Comecei a prestar atenção na forma como ele vendia a palavra e vi que melhor que chamar a palavra, melhor que cantar a palavra, é fazer de conta que a palavra é a Macaxeira do cara. Não fica nervoso. É fazer de conta também. Não fica nervoso. E vender a palavra. Quer ver? Na palavra árvore, todos acertaram. Silaba Tônica A. Lembrando que isso aqui é uma coisa simples, né? Na palavra espada, só porque eu falei dessa forma, muita gente se atrapalhou. Suponhamos que eu coloque um balaio de espadas na cabeça e vá vender como se fosse a Macaxeira do cara. Como é que eu venderia? Pode vender. Não tem vergonha, não. Vai passando a espada. Onde foi que eu estiquei? Que é a Silaba Tônica. Quer ver como fica humanamente impossível de errar? Qual é a Silaba Tônica da palavra espada? Espadachim. Venda a palavra. Venda a palavra. Onde você esticar? Vai passando esse palácio. Está aqui. Professor, já acento, ou melhor, já classifiquei a palavra. Já classifiquei a palavra. Está amargando ela. Já classifiquei a palavra. Vamos lá. Árvore, oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Proparoxítona. Espada? E espadachim? Oxítona. Já classifiquei a palavra. Já posso acentuar? Não. Como diria Jack, o estripador, vamos por partes, não é isso? Primeira regra de acentuação, Margo. Primeira regra de acentuação é como o primeiro beijo. Você não esquece. Ah, professor, faz tempo porque o negócio está ruim. regra de acentuação das palavras proparoxítonas. Alguém lembra? Isso. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ah, professor, então quer dizer que se minha palavra é uma palavra proparoxítona, obrigatoriamente, necessariamente, ela vai ser acentuada? É. Tem alguma proparoxítona ali? Tem ou não? Tem ou não? Qual é? Então, obrigatoriamente, necessariamente, ela vai ser acentuada. Mas, professor, se minha palavra não for uma palavra proparoxítona, e aí, Morena, se ela for uma palavra paroxítona, preste atenção, por favor, para de copiar, olha para mim, por favor. Vou explicar-me três formas. A primeira é fácil, a segunda é facílima, a terceira dá raiva de tão fácil que é. Não copie agora. Olha para cá, depois eu dou um tempinho para todos copiarem. Vê como é fácil acentuar. Professor, eu tinha tanta dificuldade em acentuar e é tão fácil. Vejam. Não copie agora. Se porventura cair alguma palavra, ou melhor, alguma questão de acentuação em uma determinada prova, você vai colocar ao lado, ó. não precisa copiar agora. Um rin lux de tapizão. Professor, que boba é um rin lux de tapizão? A salvação de vocês. Vejam como é fácil. Olha para cá, depois copia. Olha para cá. Toda palavra paroxítona terminada em o M vai ser acentuada. Toda palavra paroxítona terminada em R vai ser acentuada. Paroxítonas terminadas em I também. N também. L também. U também. X também. Ah, professor. Ah, pois. quer dizer que eu só preciso achar a sílaba tônica e olhar como a palavra termina? É. Só isso. O resto é invenção. É firula para dizer que o assunto é difícil. Só e somente só isso. Como assim? Ainda não entendi, bruxo. Olha para cá. Depois copia. Depois eu dou cinco minutos para todo mundo copiar. Na palavra álbum. Álbum. Qual é a sílaba tônica? É paroxítona? É ou não é? Terminou em quê? Tem o M aqui? Então leva acento. Ah, professor. Ah, pois. Quer dizer que é lá e lou. É lá e lou. Se tem lá, tem acento aqui. Se não tem lá, não tem acento. Só isso. O resto é firula. É firula. É invenção para dizer que o assunto é difícil. Quer ver? Na palavra caráter. Caráter. Qual é a sílaba tônica? Paroxítona terminada em quê? Tem R ali? Então leva acento. O inimigo voltou, não foi? O pessoal só está assim agora. Tomaram café não, a lei do Jales? Café? O que ele fez? Café! É café, né? Mártir. Paroxítona terminada em quê? Em quê? É. Agora, correu de novo. Tem R aqui? É. Então leva acento. Biquíni. Paroxítona terminada em quê? É. Tem I ali? É. Então leva acento. Eita! Olha o inimigo. Olha o Vitão. O Vitão foi embora, foi. Está lá namorando ali com o cara. Olha só. Júri e júri. E agora? Será que as duas levam acento? Será que nenhuma leva acento? E agora, jovem? Não se engasgue com chiclete não, viu? Júri e júri. Ambas são paroxítonas. Júri, paroxítona terminada em quê? Tem I ali? Então se saia. Não tem acento. Júri, paroxítona terminada em quê? Tem I ali? Então leva acento. É lá e louco. Tem lá, tem aqui. Não tem lá, não tem aqui. Só isso. Próton, paroxítona terminada em quê? Tem N ali? Tem ou não? Tem. Então leva acento. Eita! Item e hífen. E agora? E agora, galera? Será que as duas levam acento? Nenhuma leva. Item, paroxítona terminada em quê? Tem M solto por ali? Tem o M. M solto não tem, então? Se saia. Ifen, paroxítona terminada em quê? Tem N ali? Então o Ifen leva acento. Tá vendo como é fácil? Túnel, paroxítona terminada em quê? Tem L aqui? Então leva acento. Onix, paroxítona terminada em quê? Tem aqui? Então leva acento. Por isso que eu disse, coloca ao lado da questão. Deixa eu acordar esse povo que depois do recreio parece que o pessoal pegou o eixo da reprovação. Eu devo, de uma por uma, acentuar as palavras paroxítonas quando elas terminarem em quê?